A Prefeitura de Sorriso, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou pela primeira vez e tem a intenção de realizar em todos os finais de semana, em diversos bairros, o projeto Assistência em Movimento, que é a iniciativa de levar todas as secretarias e todos os órgãos públicos até a comunidade. O primeiro bairro atendido, através do projeto, foi o Mário Reiter, e todos os bairros próximos também receberam os atendimentos. Hoje nós estamos aqui com o atendimento do Cadastro Único da Habitação, o CREAS está aqui dando orientações sobre a violação de direitos também, com criança e adolescente para mulheres vítimas de violência e idosos também, mostrando quais são os nossos serviços, o que nós temos, a Vanessa do Núcleo da Mulher, do nosso Núcleo de Assistência também está aqui dando orientações sobre essas violações, temos a saúde aqui medindo pressão, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Obras, Secretaria de Educação, enfim, são várias ações, todos os secretários aqui hoje prestando serviço à população. É a Prefeitura mais próxima do cidadão, a Assistência Social mais próxima do cidadão. Foi um sucesso. O CEMES aqui do bairro Mário Reiter ficou desta maneira que vocês estão vendo, lotado de pessoas que vieram em busca destes atendimentos. A intenção, segundo a secretária, é de levar esses serviços para todos os bairros do município de Sorriso. Os próximos bairros também nós já temos o planejamento e aguardem que nós vamos anunciar daqui mais uns dias o próximo bairro que será atendido. Claro que nós vamos, por exemplo, aqui é o Mário Reiter, mas toda a região aqui está sendo atendida hoje. Aí nós vamos lá no outro bairro, todos os outros bairros ao redor daquele que será atendido podem estar participando também. Obrigado.